O que é isso? 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 Estamos trabalhando duro para fazer esses vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. Assista ao vídeo e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Estamos ansiosos para o seu feedback. Obrigado. Agora eles se esforçam para destruir todas as negatividades entre Ira e Orun. Orun diz a Ira, você não precisa ficar perto de mim. Ira diz que não trato você porque preciso. E desta vez Orun aceita. No entanto, o efeito do irmão de Orun é grande, com a proximidade de Ira com os dois em tão boas condições. Ele fez uma trégua entre os dois e Orun os leva para passear. Juntamente com Oun, Ira e Ali, eles vão para um lugar secreto muito bonito. O irmão de Orun diz que você tem uma família muito bonita e tira uma foto deles. E os olhos de Orun se enchem de felicidade. Orun acolhe muito bem esse comportamento próximo. É algo que ele nunca esperava. Ira e Orun também se olham com o amor. Houve grande felicidade no final? Ambos deram um passo em direção à felicidade? Ali também os acolhe pareceram tão felizes. Ira e Orun, que passaram por dias muito ruins, mereciam uma grande felicidade. O irmão de Orun está realmente feliz com esta situação. Mas ele era realmente hostil com Ira. O que aconteceu que iniciou essa mudança? E a felicidade os encontrará em breve? Eles melhoraram. Quando será corrigido? Vamos continuar assistindo. A princípio, o irmão de Orun foi muito hostil com Ira. Ele também se tornou um inimigo de Ira. Não porque fosse um inimigo, mas porque foi bem preenchido por sua mãe. Ira, por outro lado, sempre o aborda com boas intenções. Finalmente, quando Ira pensa em sair de casa, ela fala com ele sobre seu irmão mais velho. Na verdade, os dois percebem que se amam de verdade, não apenas por formalidade. Ao ver seu irmão assim pela primeira vez, ela se sente muito infeliz. O que aconteceu agora? Ambos são amigos um do outro? Pela primeira vez, Orun e Ira saem para uma viagem com o irmão. Testemunhar a felicidade disso o deixa muito feliz. E então, durante a viagem, Ira e Orun têm outros momentos românticos. Ir e a volta para casa. Um dia, ele olha para a mesa de Orun. E colocou em sua mesa a foto de Ira, ali de Orun, que eles haviam tirado durante a viagem. E os olhos de Ira se enchem de lágrimas. Quando ele o vê por um momento, ele diz que deve ser a imagem da felicidade. Orun olha para ele com admiração. Tudo bem dizer que minha pintura de felicidade está bem na minha frente, mas Orun não pode dizer. Orun e Ira estão realmente mais felizes do que antes. Quando eles serão mais felizes? Orun entendeu que realmente amava Ira? O que acontecerá nos próximos capítulos? Orun e Ira serão os mesmos de antes? Se você está ansioso pelos outros episódios, não esqueça de curtir e seguir todos na mansão. Orun e Ira tiempo muito. ESQI da NASIL SAIO O que acontecem com essa foto? Não há nada quebrar, se juntar no bairro, se juntar no bairro. Se atrasse, se juntar no bairro. O que isso ainda será quebrar. Não há nada quebrar. Estaderemos um trabalho para fazer na vanção clinical. . Esclarecer nosso canal e gostar de receber. Alnénsão Ogilíbete a ver. Se inscrever e gostar. Se inscrever por terem. Obrigado por sua apoia. Dese Abbante. Teremos um, estes atirada. Obrigada. without a word. And Hira and Orhan can't sleep at night. Orhan thinks how to talk. And what will Hira answer? Is he going to say let's get divorced or will he say no he doesn't want a divorce? As this night passes, Orhan realizes that he cannot sleep. He thinks about it and watches the ceiling. He suddenly sees that Hira is asleep. He puts on his jacket and leaves the room. Hira is very curious. Where did it go? And Hira gets up from the bed and looks at the window. Orhan is there by the glass. And Hira starts watching him. He realizes that the man he loves has deep thoughts. Hira says I am offended by him. I'm mad at him to death, says Hira, and her eyes fill with tears. And it is said why my heart flutters even if he takes one step closer to me. Just then, Orhan turns around and sees Hira watching him. Both like this. Hira is very scared. And Orhan immediately goes to the room. And even though Hira goes to bed to sleep, she can't catch up. Orhan approaches Hira. And looks like he's going to say something. What will Orhan say? Will he apologize? The relationship between Hira and Orhan has been very bad for a long time. How will Hira forgive Orhan's big mistake? Or will he be able to forgive? But one morning Orhan's brother comes to the hall and Orhan orders his housekeeper to bring photos of Hira's belongings back to this house and our photos will be everywhere. His brother smiles sweetly. He is happy to think that things are getting better. In the end, they think they are going to better days than the old days. It is unclear whether Mrs. Afife learned about this situation or what will happen if she did. Orhan and Hira sleep in the same room that night. But neither of them can sleep. Orhan and Hira have a fight. Hira says I came without permission and you don't worry, I'll sleep on the sofa. Orhan says it will be like how we used to sleep. And Hira goes to bed. Orhan watches the ceiling. And he says, tell me now, he says to Hira. And looks at Hira. Hira realizes that she is looking and immediately closes her eyes. When will Orhan speak? Why is Hira running away from Orhan saying something? How far will this business go? Will they divorce? Or will Hira and Orhan forgive each other? Let's keep watching. What will happen in the next chapters? Will Orhan and Hira be the same as before? If you're looking forward to the other episodes, don't forget to like and follow everyone in the mansion. Orhan and Hira love you very much. Orhan and Hira love you very much. Orhan and Hira love you very much. A principio, o irmão de Orhan foi muito hostil com Hira. Ele também se tornou um inimigo de Hira, não porque fosse um inimigo, mas porque foi bem preenchido por sua mãe. Hira, por outro lado, sempre o aborda com boas intenções. Finalmente, quando Hira pensa em sair de casa, ela fala com ele sobre seu irmão mais velho. Na verdade, os dois percebem que se amam de verdade, não apenas por formalidade. Ao ver seu irmão assim pela primeira vez, ela se sente muito infeliz. O que aconteceu agora? Ambos são amigos um do outro? Pela primeira vez, Orhan e Hira saem para uma viagem com o irmão. Testemunhar a felicidade disso o deixa muito feliz. E então, durante a viagem, Ir e Orhan têm outros momentos românticos. Ir e a volta para casa. Um dia, ele olha para a mesa de Orhan. E colocou em sua mesa a foto de Hira, ali de Orhan, que eles haviam tirado durante a viagem. E os olhos de Hira se enchem de lágrimas. Quando ele o vê por um momento, ele diz que deve ser a imagem da felicidade. Orhan olha para ele com admiração. Tudo bem dizer que minha pintura de felicidade está bem na minha frente, mas Orhan não pode dizer. Orhan e Hira estão realmente mais felizes do que antes. Quando eles serão mais felizes? Orhan entendeu que realmente amava Hira? O que acontecerá nos próximos capítulos? Orhan e Hira serão os mesmos de antes? Se você está ansioso pelos outros episódios, não esqueça de curtir e seguir todos na mansão. Orhan e Hira te amo muito.